O Mundo dos Botões apresenta uma série de curiosidades. Por acaso você já viu algum botão com esse tipo de clichê? Alguma ideia? Quem fabricou esse tipo de clichê? Quer conhecer um pouquinho mais sobre esses misteriosos clichês que existem no mercado e as pessoas nem sabem identificar o que é o que? Então, acompanha comigo. Roda a vinheta! Olá, seja bem-vindo. Eu sou Alexandre Schmidt e esse é o canal Tuma Toc Toc. O canal é destinado a falar sobre o futebol de botão. Um jogo muito praticado desde os 50 até os anos 80, 90. E ainda praticado por muitas pessoas ao longo do país. Você ainda não é inscrito? Clica aqui no botão direito, no cantinho do seu vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações. A descrição é muito importante para manter esse espaço destinado ao futebol de botão. Rapaziada, o vídeo de hoje é para mostrar para você uma série de clichês diferentes do que você está acostumado a ver. O que o pessoal é acostumado a ver por aí vendendo? Bola de ouro, escudinho, escudinho time brasileiro, seleção, time europeu, times do exterior, Argentina, Ásia, enfim. Vários e vários times diferentes. Agora, botões como esse, que eu mostrei no começo do vídeo, realmente é difícil aparecer. Quem fabricou isso aqui? Alguma ideia? Eu te digo. Foi a Bertiza. A fábrica da Bertiza, provavelmente já lá perto do seu fim, criou essa série de botões com esses desenhos diferentes. Como ela não podia mais usar os escudos com medo daquela história de ela ser obrigada a pagar royalties pelos direitos da imagem dos escudos, e também para dar uma diversificada, não ficar só fabricando botão do tipo bola de ouro, a Bertiza começou a criar símbolos diferentes. Quer ver o exemplo? Olha esse aqui. Que time você acha esse aqui que a Bertiza quis imitar? O Vasco, né? O próprio botão preto e branco já entrega, gravado na diagonal, e olha o detalhe, olha aqui. Olha só, olha o contorno, igualzinho o formato do escudo do Vasco. Então esse aqui é um tipo de imitação. Mais um botão. Esse aqui, se você olhar bem, lembra um pouco o escudo do Benfica de Portugal. Lembra. Olha só. Lembra bem aqui o escudo do Benfica de Portugal. E aí você tem uma série de botões com uma série de... Mais de escudos, né? Esse aqui, por exemplo, tamanho 3,5, lembra um pouco o escudo do Botafogo, né? Vou botar bem próximo aqui, olha só, dá uma olhada contra a luz aqui, ó. Lembra um pouquinho o formato do escudo do Botafogo, né? Mas com uma bola no meio gravada. E esse outro aqui, ó. Quase é que não lembra o Fluminense. Olha aqui. Lembra muito o Fluminense. Então a Bertiza, ela fez uma série de escudos, fabricou essa série de clichês diferentes também pra tentar aparecer. Agora, outros aqui realmente não lembram alguns escudos. Por exemplo, olha esse aqui que legal. Não lembra algum time de futebol, né? Provavelmente foi uma questão da Bertiza. Você que tá vendo o vídeo aí, de repente se você associar esse desenho a algum escudo, aí você deixa um comentário no vídeo. Deixa o seu comentário aí pra gente trocar uma ideia pra descobrir o que é isso. E os tamanhos? Tamanhos mais variados, né? Vou te mostrar aqui um outro, ó. Tamanho 3,5. Olha aqui, ó. Lembra um pouco o escudo do Flamengo. Olha o formato do lado de fora do escudo. Lembra bastante do culto do Flamengo. E aí você também tem um tamanho grande, né? Tamanho 4,6. Olha só que grandão, ó. Vamos parar os dois, ó. 3,5 e tamanho 4,6. São formatos diferentes pra gente escudinho. Esse aqui, também 3,5, lembra um pouco... Lembra um pouco aqui o chamado escudinho do Fluminense. Lembra também um pouco o culto do Fluminense. E pra gente finalizar o nosso vídeo, mais dois modelinhos aqui que eu tenho na coleção. Outro também que faz uma alusão ao Flamengo. Olha aqui, ó. Formato do escudo. Lembra um pouquinho, né? Escudo do Flamengo. E esse aqui, por último, faz alusão à seleção brasileira. Vou botar aqui contra a luz, se você consegue ver. De qualquer maneira, vou deixar uma foto de escudo aqui no canto do vídeo pra você fazer o comparativo. Se você olhar bem, ele tem até as estrelas no alto aqui. Essas estrelas aqui fazem alusão a, na época, que o Brasil era tetracampeão. Até que você vê que tem quatro estrelas no símbolo. Então, provavelmente, esse botão, ele foi fabricado pós-94. Após o tetracampeonato da seleção brasileira. Rapaziada, gostou desse vídeo? Achou legal esses clichês diferentes que a Bertiza fabricou? São botões que não aparecem toda hora. De vez em quando, pinta um, um ou outro, mas não é sempre que aparece. Então, ó, eu te espero aí no próximo vídeo. Deixa seu comentário se você quiser saber mais alguma coisa aí que envolva o Mundo Futebol de Botão. Então, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!